Olá, sejam todos bem-vindos a um novo episódio do Educast da Imaculada Rede de Educação. É o pod e o videocast da Imaculada Rede de Educação que trata temas do cenário educacional brasileiro e mundial, mas também temas relevantes para as famílias. Hoje eu estou aqui com a irmã Marli e com a irmã Dionísia, eu sou Rafaela Lupion e nós vamos conversar um pouquinho sobre a identidade e a história da Rede Imaculada. Uma jornada inspiradora de fé, de educação, de dedicação e que nós achamos ser super relevante que todos vocês conheçam por quem de fato faz a Rede Imaculada. Não é mesmo? Sim. Vamos começar então a nossa conversa, irmãs, apresentando um pouquinho vocês para que todos saibam quem é que está aqui hoje conversando com a gente. Nós temos então a Madre Dionísia, a Madre Dionísia ela é então a superiora provincial da congregação das irmãs servas de Maria Imaculada. Ela que preside tudo o que acontece então dentro da congregação das irmãs. E temos também a irmã Marli, que é diretora do Colégio Sagrada Família de Cascavel e também a coordenadora da Imaculada Rede de Educação. Então nós estamos aqui com as duas que direcionam e traçam todas as diretrizes de trabalho das três escolas da Imaculada Rede de Educação. É um prazer, irmãs, ter vocês aqui conosco nesse primeiro episódio que vai contar um pouquinho então da trajetória da Imaculada Rede de Educação, que é muito rica em valores e tradições e que há anos, e aí vocês vão poder me contar um pouquinho a quantidade de anos, transita então na formação de crianças e jovens, tanto nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, não é mesmo? Sim. Quantos anos, irmã, temos aí de educação? 132 anos. Uau, é muita história, né? É uma identidade muito forte que tem muito a colaborar, a comunicar e também a nos contar acerca de todos que já passaram aí ao longo de toda essa história por todas as nossas escolas, não é mesmo? Sim. Sim, é uma grande história que nós já temos aqui no Brasil, na Irmã Dionísia, com a vinda das nossas irmãs e um grande legado que nós também temos aqui como congregação. Então, a Irmã Dionísia, ela é responsável pela congregação, por todas as irmãs e também pelas nossas escolas. Nós temos três escolas, uma em Santa Catarina, outra em São Paulo e as outras escolas estão no Paraná. Eu acho super importante a gente contar isso pra todos aqueles que nos assistem, porque quando o pai tá lá na sua escola em Cascavel, ele não tem dimensão da grandiosidade, né, que é a Imaculada Rede de Educação e do tamanho da responsabilidade que vocês, né, irmãs, carregam aí cuidando de mais de quantos jovens, crianças? 5.700, mais ou menos, alunos esse ano nós temos nossas escolas. E quantos colaboradores? Olha, 700. 700 por aí. É muita responsabilidade, porque é muita gente. Mas a responsabilidade maior é a da Irmã Dionísia, porque além disso, ela é responsável pelas irmãs também, né? Quantas irmãs? 204 irmãs no Brasil. 43 casas no Brasil, 3 na Argentina, 1 em Portugal. Veja só, é muita gente, né? É muita gente cuidando de gente. Em escolas, nós temos casas e missões, né? Então, a Irmã Dionísia, como madre, ela passa, faz durante o ano, né, Irmã Dionísia, visita das nossas comunidades, pelo menos uma vez por ano, ela passa em todas as comunidades e as escolas também, né? Então, é um papel, assim, bem importante pra nós como congregação e também é muita responsabilidade, né, Irmã Dionísia, de você passar em todas as casas, ver como que as irmãs estão, porque também ela é uma pessoa, ela também cansa. Então, além disso, ela tem que ter um olhar bem diferenciado pra todo mundo. Então, o papel da madre, na verdade, na nossa congregação, é um papel bem importante e, ao mesmo tempo, é muita responsabilidade, porque, querendo ou não, é a Irmã Dionísia que responde pelas nossas escolas, na parte oficialmente, né? Eu sou coordenadora pedagógica, mas quem responde na parte de documentação, como congregação e como escolas, é a Irmã Dionísia, né? Meu Deus, hein, Irmã, quanta responsabilidade, né? E aí, não é só frente às 13 escolas, nós temos outras frentes de atuação, que é a saúde, a pastoral na igreja e as obras sociais. Uau! Sabe o que eu acho importante, irmãs, a gente contar pra quem está nos assistindo? Qual que é a razão da existência da congregação de vocês? Pra que vocês vieram ao mundo pra compartilhar com todos aqueles que, em alguma medida, fazem parte de toda essa atuação que você colocou aí, né? Contar um pouquinho do carisma. Primeiramente, nós somos uma congregação religiosa que nasceu na Ucrânia, em 1892. Irmã Josafata, pioneira, ela almejava muito a formação humana, ela pensava muito na educação. E como naquela época, o povo que ali morava, residia, frente ao trabalho da igreja, eles eram muito pobres, carentes de informações. E aí, então, a irmã Josafata, ela pensou, precisamos de pessoas para ajudá-los a crescer intelectualmente e, principalmente, na formação humana. Eles eram carentes nessa parte aí. E aí, então, o carisma da congregação, ele se baseia muito na formação integral do ser humano. Por isso que surgiu a necessidade de abrir alguns espaços, onde que as irmãs pudessem ensinar as crianças, jovens e adultos. Por quê? Eles estavam sedentos em alguma aprendizagem, para se apresentarem mais cultos perante a sociedade. E aí, com a chegada, depois veio com a chegada das irmãs ao Brasil, né? Porque a irmã Josafata era visionária. Ela não pensava somente ao redor, aonde que ela estava ali, junto ao povo ucraniano. Como houve a imigração do povo ucraniano ao Brasil, 1890, depois outra leva, 1910. Aí, em 1911, sete irmãs chegam ao Brasil. Você só imagina, deixar a sua família lá, vir ao Brasil, porque existia outro povo ucraniano aqui no Brasil. Carente também. Carente também, porque o governo, ele prometeu terras boas, prometeu moradia, mas daí teve essa carência da espiritualidade, essa carência da parte intelectual, de como que deveria ser feita essa formação. E as irmãs perceberam que tinha que começar o quê? Na parte da educação. Abriram alguns espaços, um espaço menor, para poder começar a educação, as escolas. Foi aí, então, que elas sentiram essa necessidade, essa prioridade de poder educar essas crianças, ou mesmo, o povo em geral todo. No começo, era somente para o povo ucraniano, só que depois começou a abrir o leque para outras descendências e, principalmente, para os brasileiros natos, tornando essa missão imprecedível para todas as pessoas que ali residiam em torno a onde as irmãs estavam começando, que foi em Prudentópolis e outro grupo de irmãs em Iracema. O que que era ser, minha irmã? Santa Catarina. Nós não temos escola lá. Temos em Papanduva. Então, foi assim. A primeira escola das irmãs foi fundada em Prudentópolis, levando à criação de uma associação que recebeu o nome da congregação. Então, no início, era Imaculada Virgem Maria. E depois, ao longo, já no decorrer de mais de 100 anos atuando no Brasil, o crescimento na demanda educacional e as exigências da atualidade tornaram urgente a unificação de todas as escolas. Sendo assim que, em 2016, que aí nasceu a Imaculada Rede Educação, que atualmente atende mais de 5 mil alunos, como já conversamos, que são distribuídos em 13 escolas, que é no Paraná, uma em São Paulo e Santa Catarina. E vocês já tiveram escolas em outros estados também, né, irmã? Rio Grande do Sul ou não? Tivemos, sim, Rio Grande do Sul. Tivemos uma grande escola lá, mas por conta da distância, e aí a gente acabou priorizando o Paraná. Sim. Que foi a fonte, né, da natureza da chegada de vocês e do início da missão, né? Sim. E eu admiro muito a coragem das primeiras irmãs. Como eu te falava, essas irmãs, elas deixaram o seu país, elas deixaram sua família e nunca mais retornaram. Nunca mais? Não. Nenhuma vez? Não. E elas ficaram no Brasil aí cuidando desse povo. É um abdicaram, né? Eu penso a coragem delas. Então, tudo isso que nós ainda estamos hoje aqui, continuando esse legado, é porque alguém começou de uma forma com fervorosa, com coragem. Sim. E olha o legado, né? Hoje vocês têm 204 irmãs, 13 escolas. Quantas obras? 43 no Brasil. 43 no Brasil. Temos três na Argentina. E agora abrimos uma obra missionária em Portugal, em Fátima. Uau! Uau! Veja, são anos de uma história construída. E olha a responsabilidade de vocês de fazer com que esse legado se perpetue e continue de forma viva e mantendo por anos e por gerações um carisma que alguém um dia acreditou e deu o início, né? Nós sempre priorizamos isso, educar o coração humano com a excelência educacional. Claro que baseado nos valores cristãos. A formação integral dos alunos, dos colaboradores, de toda a família em geral. E aí que fortalece as nossas ações. É lindo, né? É uma história linda. E para quem tem o privilégio de acompanhar, fica muito orgulhosa de ver a caminhada de vocês e a coragem que se iniciou lá com essas sete irmãs, mas que ela vem ao longo desses anos com todas vocês, né? Porque se você for olhar para o mundo corporativo, qual empresa que tem toda essa quantidade de ano, né? E subsistindo de forma tão viva e tão intensa, né? Isso mesmo. A gente tem muito para aprender com vocês. Irmã, Marli, conta um pouquinho para a gente a história da rede imaculada, né? Como é que se reflete na rede a identidade e os valores que vocês promovem enquanto congregação dentro das escolas? Na verdade, como nós já ouvimos o relato da Irmã Dionísia, referente às nossas escolas, às nossas comunidades, é um legado muito grande que nós temos da nossa fundadora, a Irmã Josafata. Ela nunca esteve no Brasil, mas ela recebia os comunicados das irmãs aqui do Brasil, né? Segundo a história que nós lemos lá. E ela nos deixa esse grande compromisso. Porque ela fazia isso quando as famílias na Ucrânia, elas estavam, digamos assim, com dificuldades. Os pais trabalhavam e deixavam as crianças com as irmãs. Então, durante o dia, a preocupação da Irmã Josafata e das irmãs era cuidar dessas crianças, dar aula, cuidar a parte espiritual, né? Toda essa parte, essa educação integral que nós falamos é nesse sentido. E no final da tarde, quando os pais vinham buscar as crianças, ela dava um jeito de convidar as famílias para fazer a parte espiritual, depois do trabalho que eles tinham. Aí eles ensinavam cantos, faziam as orações, ensinavam outras formas, artesanato para os pais e para as famílias. Então, eu digo que isso está profundamente enraizado na nossa história, na nossa identidade como servos de Maria Imaculada, né? Nas nossas escolas. Nós formamos Rede faz, vai fazer oito anos esse ano, mas durante todo esse tempo que nós tínhamos as nossas escolas, a gente nunca deixou de trabalhar a nossa identidade, é o nosso carisma como congregação, porque são os nossos princípios, os valores que nós pregamos dentro das nossas escolas. Então, isso está, digamos assim, impregnado em nós. Não tem como você trabalhar português e matemática e você esquecer da ética, você esquecer da empatia, do seu compromisso, dos valores cristãos, né? Porque nós temos muitos alunos que não são católicos, mas eles fazem parte das nossas escolas, porque os pais sabem como nós trabalhamos, como que é o nosso trabalho dentro das nossas escolas, né? Então, essa questão da identidade, essa questão institucional, ela está muito enraizada em nós, né? Desde o início da nossa história. Querendo ou não, nós continuamos, porque nós entendemos que esse legado que a irmã Josafata nos deixou, ele é muito importante para continuar a nossa história. Então, também a nossa identidade, ela está profundamente enraizada nos princípios como o respeito, a dignidade humana, o conhecimento, né? A gente formar pessoas para ser cidadãos diferentes no mundo, fazer a diferença. E é tão gratificante quando nós encontramos alunos nossos, ex-alunos nossos, e eles vêm falar, estudei lá na Rede Imaculada, ou naquela escola que faz parte, a Escola do Coração. Eles chamam as nossas escolas Escola do Coração, porque o nosso símbolo, o nosso problema é o coração. É o coração, né? Isso. Então, as pessoas identificam. E sabem o que significa? Que é muito importante, porque aonde nós vamos, esses valores que trabalhamos dentro das nossas escolas, e nós também temos muitas irmãs que não trabalham nas nossas escolas, mas trabalham nas escolas do município, na escola do Estado. Então, não tem como a irmã dizer, lá eu vou ser diferente. Sim. Lá, ela vai levar aquilo que ela também tem como um legado na vida dela, né? Então, a irmã Josafata também, falando sobre a identidade, os valores, e a nossa identidade, o carisma nosso, as nossas escolas, é uma das preocupações dela desde o início. Era que as irmãs, quando fossem para as salas de aula, preparassem bem as aulas, porque o povo, as crianças, merecem uma aula bem preparada. A questão da responsabilidade, do compromisso com essas crianças, da formação. Então, a gente, querendo ou não, nós continuamos esse legado, porque a gente não consegue fazer alguma coisa pela metade, né? Meia boca, como diz o pessoal. Então, a gente sabe desse compromisso que nós temos na continuação da nossa história, e de como é importante cada pessoa que está dentro da nossa escola, ela é tratada como um ser único, que tem a sua história, que tem a sua potencialidade, e nós já escutamos várias vezes as pessoas falando da questão de você valorizar esse potencial humano, né? Então, a gente procura fazer os nossos trabalhos valorizando, fazendo com que a criança se desempenhe, se desenvolva, sonhe, né? Então, nosso papel como na área de educação, como educadores da Imaculada, e como nós, como servas de Maria Imaculada, continuar esse grande legado da irmã Josafata, que é educar o ser humano, o coração, na totalidade, né? Sem dúvida, né? Eu escutei uma frase, uma certa vez, de uma irmã, que diz que quem não tem história, não tem identidade, né? Sem dúvida nenhuma, a história de vocês é tão rica que construiu uma identidade muito forte, que fez com que tudo isso que vocês contaram aí pra nós, ajudassem na perpetuação dessa obra, dessa missão, que sem dúvida nenhuma é muito importante. É, porque assim, a nossa congregação, como a irmã Dionísia falou, é fundada lá na Ucrânia. No tempo da irmã Josafata, elas tinham, tipo, as creches, as crianças virem. Hoje, é devido a já tanta história da questão das guerras, de todo esse momento que é a história da Ucrânia, então a congregação também passou por isso. Então, hoje, nós não temos escolas, né? Lá na Ucrânia. As irmãs começaram a ver a guerra agora. Então, pessoal, é algo que nós, aqui no Brasil, nós temos. E as irmãs de lá admiram o trabalho que nós fazemos. Elas não têm noção, assim, de como é grande o nosso trabalho aqui na questão da área da educação. E é muito forte. Porque, além disso, a irmã que vai pra sala de aula, pra catequese, ela tem que se preparar, né? Sim. Ela tem que dar uma devolutiva pra esse povo, porque esse povo tá sedento. Sim. Então, as pessoas que chegam até nós hoje, às vezes, não vem buscar somente a questão da educação, mas eles querem conversar, eles querem falar com a irmã, né? Querem ser acolhidos, né? A irmã Dionísia tem muitas experiências, né? A irmã Dionísia que ela passa nas nossas comunidades, porque o pessoal, a madre chegou, né? Então, é uma pessoa muito esperada. Então, o pessoal quer conversar, quer trocar ideias, quer ser escutado, né? Sim. Porque também é o papel da madre chegar nas nossas comunidades, escutar o povo. O que que hoje, né? Como que está o trabalho das irmãs hoje aqui nessa comunidade? Como que está a escola hoje nessa comunidade? As pessoas que estão trabalhando dentro das nossas escolas, né? Então, também, esse é um papel muito importante na nossa história. Que legal. Irmã Dionísia, de maneira, assim, muito objetiva, eu queria que a senhora contasse pra quem está nos ouvindo aqui, alguns marcos importantes da trajetória da Imaculada Rede de Educação que corroboraram, né? Com vocês e também com a própria congregação, no sentido de fortalecer a atuação e a presença de vocês no Brasil. Eu acredito que tivemos muitos marcos, até porque é uma instituição que já está há mais de 100 anos. Então, o primeiro marco é a chegada das irmãs da Ucrânia ao Brasil, para atender o povo ucraniano. E é um grande marco que fortaleceu essa presença e também a expansão na área da educação, bem como nos setores social, espiritual e formação humana. Eu sempre falo para os alunos aonde eu vou visitar. Se não tivesse a irmã Josefata, se não tivesse depois a irmã Natália e outras irmãs que viessem ao Brasil, e se não tiver vocação, e se não tiver as irmãs que estão hoje à frente, eles não teriam essa escola do coração como que eles chamam. Então, é uma história linda, maravilhosa, a dedicação de tantas pessoas. E depois, a criação da primeira escola das irmãs em Prudentópolis, marcou o início da atuação educacional, a formação de uma comunidade escolar dedicada à educação de qualidade. E a partir dessa primeira escola, foram se abrindo outras escolas, em outros municípios, outros lugares. Qual é a mais bebezinha de todas as escolas, a senhora sabe, assim, de cabeça? Eu não vou saber, talvez, Juranda, Araruna. Que são escolas que têm um tempo de vida menor. É, mas todas elas já acima de 50 anos. É mesmo? Todas. Uau! Por isso que eu não vou lembrar muito. Sim, não tem como. Mas todas elas. Você vai fazer uma pesquisa, né? É muita história. E as escolas, elas eram abertas lá onde tinha o povo ucraniano. Então, hoje, se você pensar, não temos tanto alunos naquela escola. Porém, ainda existe o povo ucraniano. Ainda existe o nosso trabalho, a nossa missão, a nossa pastoral ali. E aí, com o passar dos anos, é claro, nós incluímos, fizemos essa inclusão de estudantes de diferentes origens para o crescimento da rede. Então, não ficou somente para aquele povo ali que estava. E, claro que, ao longo dos anos, a integração dos valores cristãos e a formação integral reforçaram a identidade da instituição. E o aumento significativo, o número de alunos, levou as escolas o quê? A se modernizar. Atender as novas demandas. A incorporação de tecnologia. A criação de ambientes adaptados e modernos. A ampliação do quadro e a formação contínua dos colaboradores. A implementação de programas educacionais inovadores. E parcerias com outras instituições educacionais. Ajudaram muito a atualizar o material didático. E, claro, de acordo com as exigências do governo. Como, por exemplo, a lei de diretrizes e bases da educação nacional. Então, além disso, para atender as demandas ali da comunidade local, onde está o nosso povo ucraniano, as escolas sempre proporcionaram também projetos sociais. Projetos comunitários. E essas iniciativas, elas refletem o compromisso mesmo da instituição para ajudar o próximo. Ajudar o carente, ajudar aquela pessoa mais vulnerável que precisava de alguma ajuda. E, principalmente, os valores cristãos. Agora, eu quero te dizer que o grande marco mesmo foi a unificação das escolas em rede. A Imaculada Rede de Educação, ela permitiu que uma gestão mais eficiente. A padronização das práticas educacionais. Assim como o planejamento estratégico, possibilitando a participação e valorização de todo o corpo educativo na gestão escolar. Meu Deus, vamos fazer 10 anos já de rede? Já. E eu quero dizer que até um tempo atrás, quase que só as irmãs estavam frente à parte educativa. Nas salas de aula. Imagine. Hoje, claro, que as vocações diminuíram e as irmãs estão somente quase que à frente da gestão. E aí, a importância de poder passar para o corpo do centro todo, o nosso carisma, a nossa filosofia. Algo que eles aprendem conosco de como poder lidar e trabalhar essa formação humana. Se imagine que desafio fazer isso com 700 pessoas? Nada é impossível. Não, vocês estão de parabéns. Mas, irmãs, eu quero aproveitar a deixa aí da irmã Dionísia, da irmã Barli, para a gente deixar aqui no nosso coração e ir pensando para que no próximo episódio a gente possa começar com vocês nos contando um pouquinho aí. certamente a gente tem muita gente que passou por vocês e que hoje ocupa posições de destaque, que vocês têm bastante orgulho, não que não tenham de todos, mas que quando você fala de pessoas que são conhecidas de todo mundo, você gera referência, você conecta todo mundo a esse projeto tão grandioso que é o projeto de vocês. Então, vamos pensando aí, porque a gente vai encerrar esse episódio com essa tarefa aqui para as irmãs e voltamos já já, num próximo momento, contando para vocês grandes feitos que aconteceram aí ao longo de todos esses anos aí nas escolas da Rede Imaculada. Então, até o próximo episódio.